O primeiro turno está marcado para 6 de outubro e aqui no Paraná, o Cidadania Plena, o programa do Tribunal Regional Eleitoral, que foi implementado em 2022, facilita o acesso dos eleitores com atuação em hospitais, comunidades indígenas e também quilombolas. Neste ano, as pessoas que vivem em instituição de longa permanência vão ter uma sessão eleitoral especial. Olha só. Eles já passaram dos 70 anos e não precisam mais votar, mas mesmo assim, muitos deles fazem questão de participar das eleições. Este lar de idosos em Curitiba irá contar com uma sessão eleitoral. No dia da votação, os moradores poderão participar. E eu achei bem interessante porque os idosos não votavam mesmo, né? Era difícil, mais de 80 anos não precisava votar. E a gente conversava de eleição e eles sempre vinham me perguntar se eles iam votar ou não. Daí naquele ano que eu fiz os títulos, acho que deu 60 títulos aqui, eles todos votaram aqui mesmo, que a gente tem urna. E para eles eu sempre falo que foi um ganho muito grande para a autoestima deles. E de lá para cá eles começaram a acompanhar a política, porque agora eles sabem que vai ter de volta para vereador e prefeito. Como teve essa iniciativa antes, então eles já estão cuidando aí os candidatos para eles votarem esse ano também. O seu virmão tem 96 anos e faz questão de votar. Fico animado, né? Cada vez mais. Tá ansioso para votar? É, chegou a hora, vou votar. Então o seu virmão em 2022, que foi convidado para votar, ele mesmo separou o terno dele, engraxou o sapato, colocou no cabide. No outro dia de manhã ele foi filmado, indo para a urna com o desembargador Welito, foi o primeiro a votar na nossa urna aqui. A iniciativa integra o programa Cidadania Plena do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. A ideia é levar o direito ao voto para pessoas que estão em hospitais ou instituições de longa permanência. Um projeto que beneficia quem dificilmente poderia se deslocar para exercer seu direito de cidadão. Nós tivemos essa experiência na eleição passada. Os idosos fazem, uma porção deles fazem questão de votar. Os nossos idosos aqui são 110, todos eles com bastante mais de 60. E essa iniciativa do TRE de trazer uma urna para cá, possibilitou que eles pudessem votar. Porque senão a gente teria que levar eles a uma sessão de votação e ficaria bastante complicado.